Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou falar de novidade pra vocês. Hoje o Toca Boca publicou o trailer da nova localização que vai ter no Toca Life World, que a Laura já tinha falado no outro vídeo sobre algumas fotos e teorias que ela achou que poderia ser. Então essa teoria foi meio que comprovada com essa foto que ele publicou mostrando como que vai ser a nova localização, os novos lugares e também o trailer. Então eu vou mostrar o trailer pra vocês e aí depois eu vou dar uma analisada e falar o que eu achei. Então eu vou mostrar o que eu achei. Essa nova localização se chama Creators Campus, que seria meio que um campus, que é tipo faculdade, criadora, como se fosse uma coisa pra criar, sabe? É que uma tradução em português não fica tão bom. Eu não sei como que eles vão colocar a tradução no jogo, mas é mais ou menos isso. Agora eu vou falar do trailer, que eu amei demais, porque é meio que uma novidade, uma coisa totalmente nova pra gente. Porque a gente nunca, tipo, pensou que eles fariam isso. Eu sempre quis que tivesse alguma coisa desse tipo pra gente poder criar nosso próprio personagem, pra cada história que a gente fizesse. E eu achava muito mais fácil do que a gente pegar uns prontos e tentar meio que adaptar uma coisa assim. Mas agora a gente pode criar mesmo, do jeito que a gente quiser, colocar a roupa que a gente quiser, cor de cabelo. Nossa, tudo. É muito legal. E tudo isso meio que nesse campus, né? Nessa universidade. Então, a teoria da Laura, né? De que seria alguma coisa que tinha a ver com isso, tava bem certa. Que seriam, tipo, no centro de pesquisas, que eles fizeram meio que essa... Como se fosse uma máquina de fazer novos personagens. A máquina se chama Criadora de Personagens e vai contar com mais de 800 acessórios e roupas. Olha isso, dá pra gente criar inúmeros personagens. Fora isso, também tem os outros lugarzinhos que tem aqui no jogo. Eu vou mostrar algumas fotos. Mas que eu não sei direito como que vai funcionar, entendeu? Eu não sei se vai ser, tipo, só isso ou se vão ter mais coisas que eles não mostraram. Mas eu adorei tudo, tudo mesmo. Porque eu acho que vai ser muito legal pra gente fazer. Na descrição do vídeo, o Toca Boca falou que, tipo, de graça, você vai poder criar 3 personagens. E se você quiser criar até 30 personagens, você vai ter que comprar a versão completa, que custa 4,99 dólares. Eu achei esse preço um pouquinho... Um pouquinho caro, né? Porque acima dos preços do Toca Boca, que seria 2,99 dólares. Isso vai dar mais ou menos uns quase 30 reais, mais ou menos, né? Eu achei um pouquinho caro, mas como é uma novidade, assim, do jogo... Então, eu acho que por isso que vai ser um pouquinho mais caro. E o jogo vai estrear dia 23 de maio. Tá quase... quase ali, né? E pelo que eu entendi, meio que essa localização vai ser meio que de graça. E aí, pra você conseguir, tipo, construir, fazer mais personagens, você vai precisar pagar, né? Bom, mas a gente vai aguardar, porque eu tô super animada pra testar. A gente vai gravar um vídeo depois da gente fazendo os personagens e testando como que é. E vai ser bem legal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever e curtir o vídeo. E aí, pessoal. E aí, pessoal.